Você abusou Tirou partido de mim, abusou Mas não faz mal, é tão normal ter desamor É tão cafona sofrer dor que eu já nem sei Se é meninice ou cafonice o meu amor Se o quadradismo dos meus versos vai de contra aos intelectos Que não usam coração como expressão Você abusou Tirou partido de mim, abusou Tirou partido de mim, abusou Tirou partido de mim, abusou Que me perdoe se eu insisto neste tema Mas não sei fazer poema ou canção Que fale de outra coisa que não seja amor Se o quadradismo dos meus versos vai de contra aos intelectos Que não usam coração como expressão Você abusou Tirou partido de mim, 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 abusou Que nem sequer Que nem sequer se acomodou Já morrer Já morrer Quem destratou a ilusão Que frequentou meu coração Fui Fui Não adianta me envolver Nas artimanhas Nas artimanhas que você Preparou E vá tratando de esquecer Leve os breguetes com você Zangor Zangor Por isso agora Deixe estar Deixe estar Que eu vou entregar a você Por isso agora Deixe estar Deixe estar Que eu vou entregar a você Inofensivo Inofensivo aquele amor Que nem sequer se acomodou Já morrer Quem destratou a ilusão Que frequentou meu coração Fui Por isso agora Deixe estar Deixe estar Deixe estar Que eu vou entregar a você Por isso agora Deixe estar Deixe estar Deixe estar Que eu vou entregar a você Não adianta Por isso agora Deixe estar Deixe estar Deixe estar Que eu vou entregar a você Por isso agora Deixe estar Deixe estar Deixe estar Deixe estar Deixe estar Deixe estar Que eu vou entregar a você Por isso agora Deixe estar Deixe estar Deixe estar Deixe estar Deixe estar Infernizar meu sossego Juro por Deus, peço amigo 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 Nas peripécias do amor Teimosa As maluquices que eu fiz Teimosa Os argumentos que eu dei Vival E as previsões que eu lancei Falhar Quando se trata de amor Teimosa Tem que saber perdoar Teimosa Mas se quer infernizar meu sossego Juro por Deus, peço amigo 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 Eu tenho caras minhas razões pra abandonar Esse carinho mal arrumado Naturalmente nem pensou E o nosso anda vencido e protestado Cheguei à triste conclusão dessa união E aposentei os meus agrados Abasteceu de ingratidão Um coração tremendamente apaixonado Minhas razões, eu tenho caras minhas razões Pra abandonar esse carinho mal arrumado Naturalmente nem pensou E o nosso anda vencido e protestado Cheguei à triste conclusão dessa união Que aposentei os meus agrados Abasteceu de ingratidão Um coração tremendamente apaixonado Minhas razões Eu tenho caras minhas razões pra abandonar Esse carinho mal arrumado Naturalmente nem pensou E o nosso anda vencido e protestado Cheguei à triste conclusão dessa união Que aposentei os meus agudos Que aposentei os meus agrados Que aposentei os meus agrados Abasteceu de ingratidão Um coração tremendamente apaixonado Minhas razões, eu tenho caras minhas razões Eu tenho caras minhas razões pra abandonar Esse carinho mal arrumado Esse carinho mal arrumado Que aposentei os meus agudos Que o nosso amor manda vencido e protestado Eu venho pra minha razão Pra cantorar esse carinho lá rodado A cura vem que nem pensou Que o nosso amor manda vencido e protestado De lágrimas Foi um retrato doído que você deixou Foi no momento de sede que a fonte secou Vai de mim, doro De lágrimas Foi um amor programado por computador Tanta lembrança bonita e você não guardou Vai de mim Do seu amor fabricado que fez por fazer Angústia e desprezo desmancha prazer No fundo, no fundo você não prestou Um sentimento emprestado perdeu seu valor Eu compro essa briga e não faço favor No fundo, no fundo você não prestou Toró Toró De lágrimas Foi um retrato doído que você deixou Foi no momento de sede que a fonte secou Vai de mim Foi um amor programado por computador Tanta lembrança bonita e você não guardou Ai de mim Do seu amor fabricado que fez por fazer Angústia e desprezo desmancha prazer No fundo, no fundo você não prestou Um sentimento emprestado perdeu seu valor Eu compro essa briga e não faço favor No fundo, no fundo você não prestou Toró Dona da casa Ando aduentado É sabiado Sem o seu amor Agora é tarde A Inês é morta Abre essa porta Vem se apaixonar Dona da casa Destino malvado A dor do meu lado Não tente escapar Agora é tarde A Inês é morta Abre essa porta Vem se apaixonar Dona da casa Nossa senhora Dá-me o que beber Senão eu vou embora Dona da casa Nossa senhora Dá-me o que beber Senão eu vou embora Dona da casa Ando aduentado Ando aduentado É sabiado Sem o seu amor Ah, agora é tarde Ah, agora é tarde A Inês é morta Abre essa porta Vem se apaixonar Dona da casa Oh, dona da casa Por nossa senhora Segure o dedo Segure o dedo Segure o dedo Segure o dedo Mudei a Enselha Mudei o dedo Mudei de ideia Mudei de ideia Falava e não volto atrás Mudei de ideia Eu digo até nunca mais Bagunçou meus sentimentos Eu fiquei na de horror Fez pouco dos meus carinhos Fez pouco da minha dor Mudei de ideia Mudei de ideia Manias do coração Mudei de ideia Falava e não volto atrás Mudei de ideia Eu digo até nunca mais Bagunçou meus sentimentos Eu fiquei na de horror Fez pouco dos meus carinhos Fez pouco da minha dor Mudei de ideia Vou rifar meu violão Mudei de ideia Minias do coração Mudei de ideia Palavra e não volto atrás Mudei de ideia Eu digo até nunca mais Mudei de ideia Vou rifar meu violão Mudei de ideia Manias do coração Mudei de ideia Vou rifar meu violão Mudei de ideia Mudei de ideia Mudei de ideia Boleza, você não vai encontrar em mim Mas que doidice é o nosso amor Não deu em nada e machucou Mas que doidice é o nosso amor Não deu em nada e machucou O amor, pra que seja resistente Tem que ser bem consistente Corajoso, carinhoso, social Mas o nosso, com certeza, é diferente Se é pro malô bem da gente Ele é louco, perigoso, imagina Mas que doidice é o nosso amor Não deu em nada e machucou Mas que doidice é o nosso amor Não deu em nada e machucou Quando descobri sua esperteza Acomodei meu coração A sua real condição Saiba que insultou Boleza, você não vai encontrar em mim Mas que doidice é o nosso amor Não deu em nada e machucou Mas que doidice é o nosso amor Não deu em nada e machucou Mas que doidice é o nosso amor Não deu em nada e machucou Não deu em nada e machucou Corre, corre, corre o Deus Corre, corre o Deus nos acuda É vadinho Bate, pouco, disse A passarela A passarela sem aviso A passarela sem aviso Entre solos o chile que está com quem me tem ar de carnaval A morenia chora o seu rei que é vadinho Toda a Bahia rica em homenagem ao patinho De adormecido no lar do sorriso O som babá da morte E ainda se escuta seu grito de guerra Vamos radiar Deixa a vida de que ela é A dona flor, dona flor Deixa a vida de que ela é A flor, a flor Deixa a vida de que ela é Dona flor, dona flor Deixa a vida de que ela é Na flor, na flor O amor renasce pro amor que vadinho É dona flor que casa de novo vadinho Com bem amado, bem vindo, bem quinto Doutor Madureira O cidadão respeitável, doutor grito amado Na capital O risco, um juro, sai do meu corpo vadinho Foi pro céu, um anjo, malandro vadinho De vez em quando no risco, em mil distritos amantes E ainda se escuta seu grito de guerra Vamos radiar Deixa a vida de que ela é Música Vá, dona flor, dona flor Deixa a vida de que ela é Dona flor, dona flor Deixa a vida de que ela é Dona flor, dona flor Deixa a vida de que ela é Dona Pô, Dona Pô Errei Quero uma chance pra recomeçar Dizem que pau que nasce torto Eu não sou pau Posso me regenerar Ah, eu errei Errei Quero uma chance pra recomeçar Dizem que pau que nasce torto Eu não sou pau Posso me regenerar Aceitei Tudo que você falou Ouvir pelo menos dessa vez Retorno balando ciente Dos erros que teve na vida Errei Errei Quero uma chance pra recomeçar Dizem que pau que nasce torto Eu não sou pau Posso me regenerar Ai, eu errei 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 Quero uma chance pra recomeçar Dizem que pau que nasce torto Eu não sou pau Eu não sou pau Eu não sou pau Posso me regenerar Eu não sou pau Aceitei Tudo que você falou Aceitei Tudo que você falou Judiei, mas como eu sofri demais Paguei, pelo menos dessa vez Retorno, malandro, ciente dos erros que teve na vida Errei, quero uma chance pra recomeçar Dizem que pau que nasce torto Eu não sou pau, posso me regenerar Errei, quero uma chance pra recomeçar Dizem que pau que nasce torto Eu não sou pau, posso me regenerar Errei, quero uma chance pra recomeçar Perdoe a insistência de quem ama Ó divina dama, dos desesperados Vem favorecer o mais sublime dos amantes Que caminho errante, que sentenciar Pede pra viver Pisa que eu posso suportar Pisa que eu não vou fazer mais Pelo que der, vou resistir Pelo que der, não vou trair Um coração que me pencou Nas corredeiras da paz Pisa que eu devo merecer Pisa que eu não vou defender Se Deus quiser, vou persistir Se Deus quiser, vou conseguir Aliviar o coração desse guerreiro Perdoe a insistência de quem ama Ó divina dama, dos desesperados Vem favorecer o mais sublime dos amantes Que caminho errante, que sentenciar Que sentenciar Pede pra viver Pisa que eu posso suportar Pisa que eu não vou blasfemar Pisa que eu não vou blasfemar Dê no que der, vou resistir Dê no que der, não vou trair Um coração que desterbou Nas corredeiras da paz Pisa que eu devo merecer Pisa que eu não vou defender Se Deus quiser, vou persistir Se Deus quiser, vou conseguir Aliviar o coração desse guerreiro Perdoe a insistência de quem ama Ó divina dama, dos desesperados Vem favorecer o mais sublime dos amantes Que caminho errante, que sentenciar Pede pra viver Pisa que eu posso suportar Pisa que eu não vou blasfemar Dê no que der, vou resistir Dê no que der, não vou trair Um coração que desterbou Nas corredeiras da paz Pisa que eu devo merecer Pisa que eu não vou defender Se Deus quiser, vou persistir Se Deus quiser, vou conseguir Aliviar o coração desse guerreiro Láina de Deus Amém. Maldita hora, num virar mês eu te provoquei Maldita, oh, maldita Maldita hora, num bate-porta eu desabafei Maldita, oh, maldita Maldita hora, desaforado a pedir Maldita hora, fiz o que fiz pra pedir Oh, bendita hora, meu desacerto assumi Bendita hora, bendita eu me convenci Se eu te perder é um riboliço Um pandemônio, um fuso, é um fim de mundo Checa uma arte pra esse velho coração Maldita hora, num virar mês eu te provoquei Maldita, oh, maldita Maldita hora, num bate-porta eu desabafei Maldita, oh, maldita Maldita hora, desaforado a pedir Maldita hora, fiz o que fiz pra pedir Maldita, oh, maldita Maldita, oh, maldita Oh, bendita hora, meu desacerto assumi Bendita hora, bendita eu me convenci Se eu te perder é um riboliço Um pandemônio, um fuso, é um fim de mundo Checa uma arte pra esse velho coração Maldita, oh, maldita Maldita, oh, maldita Maldita hora, num bate-porta eu desabafei Maldita, oh, maldita 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 Tchê, tchê, faça o meu carinho que eu quero aprender Tchê, tchê, devagarinho que eu quero aprender Tchê, tchê, faça o meu carinho que eu quero aprender Tchê, tchê, devagarinho que eu quero aprender Flor que nasce em pé de serra, é difícil de buscar Mulher que grita rasgar, faz de fundo levantar Homem que faz apressado, é mulher, tem que largar, né? Tchê, tchê, faça o meu carinho que eu quero aprender Tchê, tchê, devagarinho que eu quero aprender Tchê, tchê, faça o meu carinho que eu quero aprender Tchê, tchê, devagarinho que eu quero aprender Quem brinca com cobra mansa, é melhor não se arriscar A picada é diferente, engorda em vez de matar Só depois de nove meses que o veneno vai curar Tchê, tchê, faça o meu carinho que eu quero aprender Tchê, tchê, devagarinho que eu quero aprender Tchê, tchê, faça o meu carinho que eu quero aprender Tchê, tchê, devagarinho que eu quero aprender As moças de lugar quente não conseguem refrescar A ferroura vem de dentro, pega fogo no lugar O remédio é caldo quente pra quentura equilibrar Tiei, tiei, passa um carinho que eu quero aprender Tiei, tiei, devagarinho que eu quero aprender Tiei, tiei, passa um carinho que eu quero aprender Tiei, tiei, devagarinho que eu quero aprender As meninas lá da roça resolveram emancipar Tão de cabeça virada, ninguém consegue mudar Bota os machos na cozinha, as meninas vão roçar Tiei, tiei, passa um carinho que eu quero aprender Tiei, tiei, devagarinho que eu quero aprender Tiei, tiei, passa um carinho que eu quero aprender Tiei, tiei, devagarinho que eu quero aprender Flor que nasce em pé de serra, é difícil de buscar Tiei, tiei, faz um carinho que eu quero aprender Tiei, tiei, devagarinho que eu quero aprender Tiei, tiei, passa um carinho que eu quero aprender Tiei, tiei, devagarinho que eu quero aprender Tiei, tiei, devagarinho que eu quero aprender Tiei, tiei, faça um carinho que eu quero aprender Tiei, 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 devagarinho que eu quero aprender Tiei, tiei, faça um carinho que eu quero aprender Tiei, tiei, devagarinho que eu quero aprender Agora você vai conhecer a força das ervas do Nordeste Um dente de alho, a gorda de galho é boba, boa Pipa, brocha, vira, toma, cato, abate, faz, levanta Espinhela, caída, ré, mel, com a cojo que é boba, dura Mas se é mal, cojo, chama o delegado, com jeito é casa Pode pegar homem pra juntar, um chá de limão que é pra suar Toma camomila pra acalmar, cachaça de chifre pra amassar Pode pegar homem pra juntar, um chá de limão que é pra suar Toma camomila pra acalmar, cachaça de chifre pra amassar Um dente de alho, a gorda de galho é boba, boa Pipa, brocha, vira, toma, cato, abate, faz, levanta Espinhela, caída, ré, mel, com a cojo que é capa, dura Mas se é mal, cojo, chama o delegado, com jeito é casa Pode pegar homem pra juntar, um chá de limão que é pra suar Toma camomila pra acalmar, cachaça de chifre pra amassar Pode pegar homem pra juntar, um chá de limão que é pra suar Toma camomila pra acalmar, cachaça de chifre pra amassar Um dente de alho, a gorda de galho é boba, boa Pipa, brocha, vira, toma, cato, abate, faz, levanta Espinhela, caída, ré, mel, com a cojo que é boba, dura Mas se é mal, cojo, chama o delegado, com jeito é casa Pode pegar homem pra juntar, um chá de limão que é pra suar Toma camomila pra acalmar, cachaça de chifre pra amassar Pode pegar homem pra juntar, um chá de limão que é pra suar Toma camomila pra acalmar, cachaça de chifre pra amassar Pode pegar homem pra juntar, um chá de limão que é pra suar Toma camomila pra acalmar, cachaça de chifre pra amassar Pode pegar homem pra juntar, um chá de limão que é pra suar Toma camomila pra acalmar, cachaça de chifre pra amassar Pode pegar homem pra juntar, um chá de limão que é pra suar Toma camomila pra acalmar, cachaça de chifre pra amassar Quem dera Calar o teu grito num beijo Beber a saliva o desejo Quem dera Sugar todo o sal do teu corpo E quando atracar no teu porto Sair Cada esquina que eu vou dar Cada amigo que eu vou usar Cada bar que eu me sentar Deixo voar o teu cio Teu pensamento voa pro avai Lua e quique, aloa Onde a lua nunca sai do lugar Pra gente ficar à toa Quem dera Quem dera Calar o teu grito num beijo Beber a saliva o desejo Quem dera Sugar todo o sal do teu corpo E quando atracar no teu corpo Sair Cada esquina que eu vou dar Cada amigo que eu vou usar Cada bar que eu me sentar Deixo voar o teu cio O pensamento voa pro avai Voa e quique, aloa Onde a lua nunca sai do lugar Pra gente ficar à toa Quem dera Quem dera Quem dera Cada esquina que eu vou dar Cada amigo que eu vou usar Cada amigo que eu vou usar Cada bar que eu me sentar Deixo voar o teu cio O pensamento voa pro avai Voa e quique, aloa Onde a lua nunca sai do lugar Pra gente ficar à toa Quem dera 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 Agora você vai conhecer a força das ervas do Nordeste Um dente de alho, aguda de galho, é bom pra tua Tipa a brocha, vira, toma a capua, bate e vai levantar Espinhela caída é meu com mais dojo que a boba dura Mas se é mal de mojo, chamba o delegado com jeito é casa Pode pegar homem pra juntar, um chá de limão que é pra suar Toma camomila pra acalmar, cachaça de chifre pra amansar Pode pegar homem pra juntar, um chá de limão que é pra suar Toma camomila pra acalmar, cachaça de chifre pra amansar Um dente de alho, aguda de galho, é bom pra tua Tipa a brocha, vira, toma a capua, bate e vai levantar Espinhela caída é meu com mais dojo que a boba dura Mas se é mal de mojo, chamba o delegado com jeito é casa Pode pegar homem pra juntar, um chá de limão que é pra suar Toma camomila pra acalmar, cachaça de chifre pra amansar Pode pegar homem pra juntar, um chá de limão que é pra suar Toma camomila pra acalmar, cachaça de chifre pra amansar Um dente de alho, aguda de galho, é bom pra tua Tipa a brocha, vira, toma a capua, bate e vai levantar Espinhela caída é meu com mais dojo que a boba dura Mas se é mal de mojo, chamba o delegado com jeito é casa Pode pegar homem pra juntar, um chá de limão que é pra suar Toma camomila pra acalmar, cachaça de chifre pra amansar Pode pegar homem pra juntar, um chá de limão que é pra suar Toma camomila pra acalmar, cachaça de chifre pra amansar Pode pegar homem pra juntar, um chá de limão que é pra suar Toma camomila pra acalmar, cachaça de chifre pra amansar Pode pegar homem pra juntar, um chá de limão que é pra suar Toma camomila pra acalmar, cachaça de chifre pra amansar Pode pegar homem pra juntar, um chá de limão que é pra suar Toma camomila pra acalmar, cachaça de chifre pra amansar